Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Caliandra Dutra, eu sou do blog Gostando da Vida e hoje eu vim trazer uma solução para todos os pedidos que a gente recebe por e-mail, por comentário, por direct, pelo Instagram, né? A gente recebe muitos pedidos para uma receitinha que combata a queda e traga um crescimento saudável, que traga um crescimento, traga um cabelo forte, saudável e que não quebre, né gente? Principalmente isso. Então, eu trouxe uma receitinha muito fácil e com apenas poucos ingredientes, né? Você vai poder manusear e fazer essa receitinha e ter um resultado eficaz comprovado verdadeiramente. Você vai ter um fio alinhado e crescente, né gente? Que é isso que a gente quer, um crescimento forte e saudável. Desse jeito, menina, essa receitinha, ela ativa a circulação, ela limpa os poros e vai trazer um resultado totalmente eficaz para o seu fio. Ficou curiosa para saber qual que é, como que se faz, né? E qual é essa receitinha? Vem comigo para o passo a passo que eu vou te ensinar a fazer essa receita maravilha! Vem! Bom, pessoal, como eu falei, a receita de hoje é para um crescimento do cabelo muito mais rápido. Estava querendo uma ajuda natural para acelerar o crescimento do cabelo. Pesquisando muito, eu descobri a sálvia. Então, fui mais a fundo nos estudos e vi, gente, muita vantagem. Realmente, é muito tentador usar a sálvia. Então, gente, me deu tanta vontade de usar a sálvia que, no momento mesmo, eu já fui atrás e já fui usando. Gente, essa receita caseira é maravilhosa. Então, fui fazer um teste no meu cabelo. Usei por mais ou menos 30 dias e o resultado me surpreendeu. Vocês podem colocar essa erva, gente, a sálvia, como um poderoso alinhado para acelerar o crescimento dos fios? Sim, essa erva, gente, quando ouve um pouco estranho, tem um potencial poderoso para acelerar o crescimento. É muito fácil de encontrar. Gente, você encontra em supermercado ou em loja de produtos naturais. É super facinho mesmo. Ela é muito boa, pode acreditar. E é só para uma questão de curiosidade. De acordo com o Centro Médico da Universidade de Maryland, A sálvia possui propriedades antibióticas, antialérgicas, antissépticas e é uma fonte de magnésio, zinco, potássio, vitamina B e C. Então, meninas, é tudo de bom. E, além de tudo, ela ajuda no combate à queda e à quebra. Sem mais delongas, vamos logo para o passo a passo dessa receita. Hoje, vou iniciar colocando em uma panela duas xícaras de chá de água. Gente, depois que ferver, vou colocar mais ou menos 3 colheres de sopa de sálvia. Também vou acrescentar 1 colher de sopa de alecrim. É perfeito, gente. Eu amo o alecrim. Ele vai potencializar essa receita e fazer uma combinação perfeita com a sálvia. Não deixe de experimentar esse tônico, gente. Esse tônico vai fazer a diferença no seu cabelo. Depois que levantar fervura, vou deixar ferver por 5 minutinhos. Vou desligar o fogo e esfriar, sabe? Deixar esfriar mesmo, normal, como se fosse um chá. E agora vou coar em uma peneira. Passar para um vidro de spray e vamos para a aplicação. Na aplicação, você pode usar de duas maneiras. O primeiro método, você pode usar como usei hoje, sabe? Que foi assim. Eu lavei o cabelo com shampoo, passei condicionador mais nas pontas, sabe? Para não ficar ressecado. E depois, apliquei em todo o couro cabeludo com bastante massagem circular. E também passei em toda a extensão dos fios. E aí, deixei secar naturalmente. O segundo método, você pode passar nos cabelos secos. Deixar agir o tempo que quiser. Porque não tem contraindicação. Eu aconselharia deixar no mínimo 30 minutos. E lavar como de costume, com o shampoo e o condicionador. Você pode usar essa receitinha de uma a três vezes por semana. Serve para todos os tipos de cabelo. O ideal, gente, seria usar no mesmo dia, tá? No mesmo dia que você fizer a receitinha, você usar. Mas se você, se sobrar por acaso, se você não conseguir usar, você pode guardar na geladeira de três a quatro dias. Então, pessoal. Depois que eu comecei a tratar o meu cabelo somente com produtos naturais. O resultado, assim, sabe? A textura, tudo. Até quando eu vou no salão escovar o cabelo. Os cabeleiros falam, nossa, como seu cabelo mudou. Sim, meninas. É por causa das receitinhas caseiras. Eu estou cuidando. Estou amando o meu cabelo. E cada vez que eu faço receitinhas e mais receitinhas, o resultado é instantâneo. Eu tenho certeza que essa receitinha de hoje e entre as outras do canal, vai te ajudar muito a mudar de vida, a reconhecer o seu cabelo, a ter um cabelo estruturado, forte e saudável. Então, pessoal. Espero que tenham gostado da receitinha de hoje, que é maravilhoso. Só fazendo para saber como ela é boa. Ela é super fácil de fazer, super baratinha. E, além de tudo, vai trazer um resultado excepcional para o seu cabelo, né, meninas? Que é isso que a gente quer. Vai trazendo resultado, um crescimento verdadeiro. Então, era isso, meninas. Espero que tenham gostado dessa receitinha maravilhoso. Não canso de falar, porque ela é, sim, maravilha, tá bom? Era isso. Não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram. Arroba, gostando da vida. Se inscrever aqui no canal para quem não é inscrita. Ativar o sininho, que é muito importante para você receber notificações todas as vezes que a gente postar os vídeos, né? Meninas, também você que já é inscrita no canal, pode dar o seu joinha aí e comentar lá embaixo. Que eu estou ansiosa para saber o que vocês acharam dessa receita, tá bom? Um grande beijo no fundo do coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!